oi, hoje não é meu dia de gravar o seu gostinho, vou te ver, mesmo que ninguém saiba que dia que eu gravo, é sábado, tá, mas, como eu tava muito afim de gravar um vídeo, mas eu vim gravar, mas hoje não vai ter assunto importante nenhum, eu vou falar só umas coisas aleatórias, que me verem a mente, e, tá vendo essa parede? Então, eu ia colocar um pôster maneiro que eu tenho do Homem-Aranha ali, mas, eu não achei, então, vai ficar parede branca mesmo em minha cara, mas eu tenho uma notícia muito boa pra dar hoje, é que, eu cortei a unha, e fazia tempo que eu me cortava, porque, geralmente, eu como minha unha, e, eu corto só do pé. Conta de noite, a iluminação é uma bosta, e eu tô gravando com meu celular, a imagem é ruim, porque eu gravo com meu celular o vídeo, quando eu gravo sozinho, porque aquele garoto do vídeo anterior, o Jonathan, ele, é o dono da câmera que presta, que tem um áudio ruim. Mas, enfim, quando eu tô gravando de noite, você deve estar vendo que aqui tá escuro, que aqui tá uma luz a mais, é porque eu estou usando isso, minha luminária pra poder aparecer, porque se ela estiver desligada, vocês estão vendo nada, né? Então, é, tipo, eu sou muito cagão, eu nunca tiro foto de noite, nem quero gravar nada, porque eu tenho medo que apareça um fantasma na gravação ou na foto. Eu espero muito, de verdade, que não apareça nada aqui. Eu nem sei porque um fantasma viria a trair de mim mesmo, porque ele tem tanta gente que eu tento pra querer ir atrás, porque ele vai querer minha ajuda pra poder ir pro paraíso ou pro inferno. Então, enfim, eu vou ficar com o rosto meio deslobado, assim, porque senão vai parecer que eu não tenho essa parte do rosto, e vocês podem ter pesadelos de noite. Apesar que se pareça o meu rosto, vocês também vão ter pesadelos de noite, porque eu tô muito feio. Mas, assim, pelo menos vocês conseguem ver, né? Conseguem ver o que eu tô falando, e que não é uma voz do além. Eu sou um monte de fantasma, né? É, eu tô com medo. Eu ia gravar esse vídeo mais cedo, por causa disso, mas minha mãe tava de fora, nós vamos... Minha mãe tava de fora, nós vamos... Alguma coisa. E eu vi no rádio, isso me atrapalha muito a concentração. Não que eu tenha algum tempo pra falar, mas... Eu sou muito tímido, então... Eu falo... Eu não falo nada com nada, e... Eu não consigo olhar muito pra câmera. Não sei se dá pra vocês perceberem, mas eu sei que eu não tô lendo nada, não. Não. Eu não tô lendo a lâmpada, tá. É, porque... Tenho vergonha. Mas, tipo... Eu podia até fazer uma outra coisa agora, tipo... Missão de casa, vou arrumar meu quarto, vou fazer meu mangá. Mas não. Eu sou muito besta, e quero gravar alguma coisa logo, porque... Eu quero gravar. Eu acho que o maior ídolo que eu tenho é aquele gato de teclados. Eu queria ser aquele gato de teclado quando eu crescer. Seria muito maneiro. Tipo, tem gente que quer ser médico, quer ser, sei lá, florista, dentista, praquidista. Alpinista. E com isso, revista. Mas aquele gato é muito mais maneiro do que todos esses juntos. Porque... Antes eu vou achar que o gato realmente tocar os teclados. Mas depois eu pensei, parece que o gato vai tocar os teclados. Lógico que não. Não, parece que não. Sabe qual que é o segredo? É que ele toca pirando. Sim, pirando. Eu não sabia disso. Aaaaaaah. E a louca é assim, foi dentro. Eu não tenho muito o que falar, eu realmente não sei o que falar. Mas eu tenho uma toquinha do Pikachu. Eu não coloco ela porque eu fico com a pessoa que tem chifre. E não é legal ter chifre. Imagina você, um chifre. Grandão assim, andando por aí. Eu já sou alto. Eu quase... Alcanço o poste. Se eu tivesse chifre, eu ia calcir. Você não teria energia na sua casa. Seria o que? Tá vendo? Aquela janela. Aquela janela ali? É. Essa do lado da parte. Então uma vez eu quebrei ela. Usando uma caixa de sucridos. Não foi muito legal. Porque não é só um quebrado. Uma janela com uma caixa de sucridos. Mas sério, realmente aconteceu. Isso daqui... Não é uma antena transmissora para outros planetas do que eu estou ouvindo. Isso é um microfone. Sim, um microfone. É. Eu sei que eu não sou uma pessoa muito legal. E que eu não converso muito com vocês pela internet. Mas eu não gosto de conversar com as pessoas pela internet. Desculpa, mas é verdade. Até que vocês no último meio mesmo de comunicação eu converso. Porque eu gosto de ir para a cara da pessoa quando estou falando com ela. Eu gosto de ver a expressão e ouvir a paz dessa pessoa. Eu não sei, mas eu não me sinto bem falando por telefone e nem por internet. Eu tenho um boto do L aqui na minha toquinha. Tá vendo? E eu não sei se vocês já tinham ouvido. Ah, eu tenho mais botas. Espera aí. Ah, eu vou mostrar para vocês. E os outros. E falando nisso, eu agradeceria muito que vocês deixassem sugestões dos temas que vocês querem. Que eu fale no blog. Mesmo que vocês querem me ver assistir. Só que eu gosto de fazer. Eu fico dando pause quando eu vejo algum vídeo no YouTube de alguém falando. Para ver as caras estranhas que eles fazem. Durante, quando está piscando, sabe? Eu fico com uma cara mesmo assim. É engraçado, mas não façam isso comigo porque se eu já for feio. Play, imagina comigo parado numa careta feia. E eu tenho mousepad do L. Sim, eu tenho mousepad do L. Vou cantar uma música para vocês que todo mundo conhece. É, nem deve conhecer mais que o Ternoblob. Você deve ter visto, se está vendo esse vídeo. Então, vou cantar. Música 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 Confesso as vozes na minha Na verdade eu tava só dublão Eu enganei vocês Música 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 aqui, se vocês gostaram, curte, se não gostaram, se vocês gostaram, curte, se não gostaram, favorite e se inscreva no canal. Tchau.